Oh, louco! Já vou direto no Neme. Já vou direto no Neme, não quero nem saber. Esquece o Trapper, cadê? Olha, olha o bichão! Caralho, o bicho é muito alto, olha isso. Pera aí, deixa eu ver o Trapper em comparação. Ele faz o Trapper parecer um anão, cara, olha isso! Vambora, pena que não caiu o mapa novo, né? Queria ficar perdido no RPD, caraca, ele é muito alto. Olha, tá, aí é igual o Demogorgon, né? Nossa, tô vendo os bichos lagando. Bom, já vi que tinha um no gen da direita, então vou pra lá, né? Ah, mas ele correu pra cá. Nossa, tô lagando um pouquinho. Tá pra cá. Ah, nossa, eu tava aqui no cantinho, que safadeza! É um socão! Dá pra pegar, não? Dá pra pegar, não? Olha, tá infectada, que legal! Muito bom, o que esse cara tá fazendo aqui? Ah, é o zumbi! Nossa, eu vejo o zumbi! Acho que eu te pego aqui, hein? Só se você tiver da de rádio agora. Nossa senhora! Ela tá infectada pra caralho! Puxa, é um porradão só na palha de cá! Nossa senhora! Só um porradão na palha de cá! Quebrou! Tem que infectar mais gente, né? Tipo uma... Saiu pulando? Vamos zumbi aqui. Errei! Nossa, esquisito de... Tá, peguei ele na porrada! Tá infectado! Que... Nossa, a moleque caiu pro zumbi? Nem ferrando que a moleque caiu pro zumbi! A moleque caiu pro zumbi, cara! Não acredito! Dá PDS, né? Lógico! Caralho! Muito bom, mano! Sim ou lógico, tem PDS? Caraca, o treco de infectar que é complicado, que eu não entendi muito bem. Ô, Leon! Leon! Leon, seu safado! Toma! Tá infectado! Não entendi ainda como é que funciona esse infectar apimentação aqui. Dá pra quebrar... Essas paredes com isso aqui? Dá! Olha! Uh! Da hora, cara! Ó, Leon! Ô, Leon! Ó, agora pegou! Não posso derrubar ele, será? Vamos virar pra trás. Vamos virar pra cá, vem por fora, e agora você toma. Ok. Tem que começar a derrubar as pessoas também, né? Ficar brincando só de dar tentaculada nos outros não vai me levar a lugar nenhum. Olha os zumbis ali. Ó, tem um cara se vacinando ali em cima. Ah, eu sabia que tinha que ir por aqui. Olha só. Nem ferrando que ele foi reto. Cara, é um deus. Deus do jogo. É, uma mulher veio aqui pra mim? E o outro caiu pro zumbi, cara. Que isso, mano. Nossa, é muito bom pra quebrar paletisca. Na moral. Olha a Marilene. O outro pulou ali. Caralho, que bagulho louco, velho. Peguei um bloody lunchzinho aqui, mas acho que eu não... Ih, você foi pro nada, moça. Você foi pro nada, moça. Olha como é que a cabeça... Pá! Só uma chicotada. Uh, o bicho parece ser bom, cara. Eu só não entendi muito bem o negócio de infectar. Que se infecta, mas o... Pô, tinha um cara aqui, não tinha? Se infecta, mas o cara não toma dano na primeira infectada. Ah! Muito bom. Vamos lá. Quero dar uma chicotada. Chicotada. Olha só, só na chicotada. E aí, o zumbi caiu. Beleza. Caralho, mas o bichinho é bom em chase, hein? O bichinho é bom de chase. Eu não tô nem indo nos geradores. É, moça aí. Alguém salva essa moça. O cara tá fazendo gem. Vai, salva eles lá. Olha, dá pra fazer um Demogorgon. Nossa, dá pra fazer uma Demoplay aqui. Vai. Não tem pallet. Não tem pallet, gente. Olha isso. Que legal. O cara foi pra onde? Ah, não pegou nele. Uh, o chicotinho é meio... Não é tão retinho. É meio esquisito de acertar. Dá só uma porrada. Eu já tô nele. Nem que eu nem... Ah, eu não tô nem olhando o negocinho ali que diz a porcentagem da doença dos caras. Olha, foi o primeiro gancho do cara ainda. Ih, isso aqui eu já perdi rapidão, porque... Tô brincando de... Chicotear, fazendo um monte de boss. Não tô indo nos gem. Aliás, eu nem lembro já que eu tinha ganchado. Eu tinha que estar chutando o gem, inclusive, né? Caraca, é um chutão só, velho. Bicho é muito violento. Na moral. Não tem gente pra cá, não. Não. Nossa, acho que ele tem que estar pra cá agora, né? Não é possível. Olha o carinha ali. Pegou? Pegou. Beleza, o cara tá ali. Caraca, pra onde é que esse cara foi? Não, cara, é um deus do jogo. Ah, a mulher aqui. Tá lagando um pouquinho. Tá lagando de leve. Que isso? Bugou o áudio. Parabéns. Não sei se foi a melhor ideia você campar palha de contra o Nemesis. Tá bom, gente. Campar palha de contra o Nemesis não funciona. Quer dizer, pelo menos você estiver com trequinho lá. Um morreu. Tem um cara fazendo o Nemesis pra cá. Um morreu. Ah, não, pera aí. Ah, é. Estão fazendo, sim. Ah, na hora, hein. Foi clutch isso aí. Foi clutch. Agora eu vou ver se está na Dead Zone. Às vezes é melhor você só dar um socão, né? Vamos lá. O cara tocou no Gen aí. Tá com um ganchinho aqui. Olha que legal. Será que esse cara morre? Não sei. Segundo gancho. Mas eu não vou segurar esse Gen. Não. Estou muito... Correu pra cá, não. Você não está aqui atrás. Não, né? Esperando pra salvar, não, né? Não, acho que ele foi embora. Cadê? Vamos ver pra onde é que ele foi. Deve ser vindo pra cá, né? Dá uma olhadinha pra cá. Não vi corvo. Não vi rastro. O cara deve estar fazendo aquele Gen lá embaixo na esquerda. Ó, tem um cara lá. Vou reto nele. É, o cara terminou o Gen. É muito bom. Tá machucado agora, hein, filhão? Só uma chicotada. Não entendi. Isso foi uma desistência? Eu não entendi porque você resolveu ficar parado. Se rilando na minha cara. E você está de brincadeira que não tem um gancho perto. Oh, meu Deus. Isso aqui vai ser longe, hein? Quase o cara escapa ainda. Primeiro gancho seu. Caralho. Tá, vou dar um chutão nisso aqui. É um chutão só, velho. Muito bom. Dá uma patrulhada. Acho que tem nada pra cá. Será que ele veio pra cá? Bom, esses três já ainda dá pra defender de boa. Acho que eles estavam com chave. Nem olhei. Não tá pra cá, foi salvar. Ah, olha ali. Olha ali o Leon. Leon. Cadê a Nilce, Leon? Ih, não acertei. Não. Nem ferrando. Já é o terceiro cara que cai pro zumbi, cara. Que isso, mano. Acho que o primeiro negócio não... A primeira porrada não dá dano. Olha, vou fingir que eu vou pra cá e vou virar pra cá. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Meu Deus, ele é muito bom de cheese. Na moral. Ai, cara. Agora só sobrou o outro lá no chão que ele pode ter DS, né? Bora. Isso aí saiu. Não tem problema não. Ah, tá pra cá. Ouvi. Cgm alto, moço. Pode ter DS, né? Ah, dane-se. É só pra brincar. Ah, não tinha DS, não. Se bem que eu acho que talvez tenha passado um minuto já. Impressões do Killer? Muito bom de Chase. Na moral. Dar umas tentaculadas com os caras machucados é um negócio muito bom. Aí, ó. O bicho rebenta as palets, cara. Olha isso. Pá. Acabou o pallet. Não tem pallet pra esse bicho. Até o zumbi, ó. Morre aí de novo, quer dizer. No caso. Os caras caindo pro zumbi foi muito bom, cara. Na moral. Gg. Ah, a hatch tava ali. Ggzaço. Nossa senhora.